Bem-vindos a Mucani Shop, a maior loja xamânica online do Brasil. Nós oferecemos uma ampla variedade de artigos, produtos e instrumentos de poder para ajudá-lo em sua jornada espiritual. Na nossa loja você encontra plantas medicinais, incensos, ervas e resinas para defumação de várias partes do mundo, além de pedras preciosas, talismãs e amuletos, instrumentos de cura, roupas e adereços cerimoniais, livros de sabedoria xamânica. Nos especializamos em instrumentos musicais para cerimônias, como tambores e flautas nativas, chocoalhos e maracás indígenas e muito mais. Também oferecemos uma seleção de artesanato feito à mão por artesãos locais, incluindo bolsas de couro, colares e pulseiras de miçanga, entre outros. Todos os nossos produtos são cuidadosamente selecionados para garantir a qualidade e autenticidade. Nós trabalhamos com fornecedores de todo o mundo para trazer os melhores itens para você, valorizando saberes populares indígenas, os pequenos produtores rurais e o conhecimento ancestral de curandeiros e pajés. Tudo o que você precisa para a sua prática xamânica está disponível em nossa loja online. Visite nosso site hoje e explore nossa seleção de peças artesanais únicas e de acesso exclusivo, como cerâmicas, tecelagem e utensílios indígenas. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda para escolher os produtos certos para você, não hesite em entrar em contato conosco. Ajudaremos você a encontrar tudo o que precisa para a sua caminhada de autoconhecimento. A Mucani Shopping, sua parceira em sua jornada espiritual. Ahu, mitaku em Oiassim!